Hey guys, how's it going? Aqui é o Ronero Macena da English Experience e hoje eu estou inaugurando aqui um novo formato de aula, um novo formato de vídeo aula na verdade e eu quero, assim que concluir essa aula, que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse formato de aulas porque eu pretendo fazer uma série, uma sequência de aulas nesse estilo aqui e eles são bem diferentes essas aulas, porque vai ter, além de ter a explicação gramatical também vai ter a questão de você baixar arquivos em PDF e também o MP3 para você poder praticar um pouquinho mais então assim que terminar essa aula, diz para mim, coloque nos comentários o que você achou para eu poder gravar mais aulas, para eu poder te assessorar de alguma forma e também você pode colocar nos comentários quais são as suas dúvidas em relação a esse conteúdo que aí eu vou poder te responder também mas antes de começarmos, já deixa seu joinha aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, alright? então bora começar a primeira aula é uma aula completa de verbo to be que é para você realmente aprender dessa vez e nunca mais ter que ficar sofrendo com o verbo to be e a primeira aula tem que ser sobre ele, porque o verbo to be é a base do inglês é a partir dele que tudo vai fazer sentido você vai perceber que várias estruturas, até mesmo nível intermediário usa como base o verbo to be e aí se você não tiver uma base muito sólida, se você realmente não aprendeu o verbo to be acaba que você não consegue progredir nos demais conteúdos, beleza? mas eu prometo que é só essa aula que vai ser de verbo to be e as próximas a gente vai avançar com os conteúdos, alright? bora lá então verbo to be primeiro, para a gente poder entender o verbo to be a gente precisa entender o subject pronouns aqui eu trouxe, deixa eu só adiantar aqui bem, aqui eu trouxe para vocês o subject pronouns que são os pronomes pessoais e o verbo to be na sua forma completa e na sua short forms, que é a sua forma contraída você vai perceber que principalmente os americanos gostam muito de contrair as palavras o que é contrair? é juntar uma palavra com a outra aí eles comem uma letrinha e aí acaba formando quase que uma nova palavra e aí você vai aprender essas duas formas que são usadas a forma completa e a forma contraída mas antes a gente precisa então relembrar, ou caso você ainda não saiba é conhecer quais são os pronomes pessoais porque toda frase de qualquer idioma, gente, ela é composta por uma pessoa, uma pessoa que executa uma ação e aí você tem um verbo, que é a ação que a pessoa está executando e é naturalmente os complementos, ok? então quais são as pessoas, quais são os subject pronouns do inglês? o primeiro é o I, que é o eu o segundo é o you, que significa você e daqui a pouco eu vou explicar que na verdade o you também pode significar vocês o he, que significa ele o she, que significa o ela o it, que é para ele ou ela só que é usado para coisas ou animais o we, que significa o nós aí eu tenho de novo o you aqui embaixo que aí o you, nesse caso, ele é o vocês ele vai estar no plural, ok? e o they, que é o eles ou elas no caso do you, gente você vai perceber sempre pelo contexto se for um texto que você estiver lendo se for alguém que está conversando com você ele vai sinalizar se está se referindo a você ou vocês, você e seu amigo, por exemplo então você vai saber sempre pelo contexto assim como no they, você vai saber se está se referindo a eles ou elas o contexto é sempre o que vai ser o seu norte o que vai te dizer bem, então aqui são os subject pronouns são as pessoas que compõem as frases no inglês bora voltar aqui então para o verbo to be bem, só relembrando, ou caso você ainda não saiba o verbo to be é o equivalente em português ao ser ou estar por exemplo, eu sou professor eu estou feliz ou eu estou atrasado você é médica você está atrasada ok? então o verbo to be significa o ser ou estar e aí naturalmente ele vai ser conjugado o legal é que o verbo to be ele é, na verdade, todos os verbos no inglês eles não são conjugados igual é no português quase todos os verbos no português ele sofre uma variação para cada pessoa já no inglês não você vai ver que a maioria deles tem uma conjugação ou duas uma exceção é o verbo to be que acaba tendo três conjugações mas é uma coisa bem simples de entender vamos lá, então vamos voltar aqui para os slides ah, eu esqueci de apresentar aqui a tela para vocês então, esse ladinho aqui que você está vendo onde está passando o mouse é o meu slide onde eu já vou trazer alguns exemplos prontos algumas atividades para você fazer durante a aula aqui no cantinho aqui onde você está vendo que eu estou digitando o meu nome é o meu whiteboard é o meu quadro branco e aqui no cantinho você está me vendo bem, gente então, bora continuar aqui ok, então o I am alright I am é o eu sou ou eu estou e você pode ver que eu posso falar I am como eu posso falar I'm as duas formas estão corretas você vai perceber que é mais comum eles usarem a forma contraída I'm então, aplicação de uma frase I am ronério eu sou o ronério I'm ronério está vendo a mesma forma, gente não muda nada tá I'm late eu estou atrasado ok então, é bem simples não tem muito segredo em relação ao I'm e o I am depois eu tenho o you are e aí, observa que eu tenho as duas formas you are e eu tenho you are você pode falar das duas formas é muito mais comum eles falarem contraído you are you are ok e aí, você é ou você está por exemplo you are a doctor você é um médico ou uma médica você percebe que o você, né assim como o português pode se referir a homem ou a mulher alright e eu posso falar you are late você está atrasada ok depois eu tenho o he bem o he is he is e aí é mais comum eu falar ele contraído também his his ok he is his alright as duas formas são possíveis sendo que o he is é muito mais usado então, por exemplo he is handsome ele é bonito ele é bonito he is my brother ele é meu irmão e aí depois o his ou he is eu tenho o she is e o she's ok she is que é o ela é ou ela está e eu posso falar o she's também as duas formas estão corretas exemplo she is my sister ela é minha irmã she's a doctor ela é uma médica alright depois eu tenho o it is eu posso falar it is aí você vai perceber que o t quando ele está entre duas vogais principalmente no inglês americano eles costumam falar mais com som de r esse r vibrante que a gente tem em português it is e aí é mais comum falar it is e aí eu posso também falar it it que aí você vai falar para coisas ou animais exemplo it's my pen essa é minha caneta ela é minha caneta mas aí a gente acaba traduzindo como esta é minha caneta tá é mais comum outro exemplo it's my dog esse é o meu cachorro ou ele é o meu cachorro ok bem depois eu tenho we are we are que é o nós somos ou nós estamos e aí é mais comum eu falar we are we are forma contraída we are ok exemplo we are we are happy nós estamos felizes we are singers nós somos cantores alright depois eu tenho we you que aí você vai ver que é a mesma conjugação desse you que está mais aqui em cima só que aqui ele vai estar com o sentido de vocês vocês são vocês estão vocês you are late vocês estão atrasados e depois do you eu tenho o they they ok esse they com esse th que você coloca a língua entre os dentes o temido th they are depois eu vou gravar um vídeo para vocês aqui no canal ensinando a pronunciar esse th também they are e aí eu posso pronunciar eu posso contrair ele e falar algumas pessoas falam they are outras falam they are e aí vai depender um pouquinho do sotaque mas as duas formas estão corretas they are ou they are as duas formas estão corretas ok então por exemplo they are they are poor eles são pobres ou they are happy eles estão felizes bem então aqui gente tudo isso que a gente viu aqui é a forma afirmativa ok tudo isso aqui que você está vendo é a forma afirmativa vamos continuar aqui já vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouquinho vamos lá ok complete the sentences with subject pronouns and full forms of the verb be beleza então complete as frases com o pronome pessoal e a forma completa do to be então aqui eu já tenho um exemplo feito ó jima is 14 she is 14 aqui ó david is from brazil brazil então david gente é equivalente a qual pessoa daquele subject pronouns ele é equivalente ao re ele né e aí quando eu estou falando ele qual é o verbo to be ele fica conjugado de qual forma para ele vocês se lembram vamos lá ele fica conjugado na forma is então aqui ó david is from brazil eu qual é a forma correta se você quiser pensar um pouquinho vai dando pausa vai pensando copia essas frases vai praticando enquanto a gente vai fazendo as correções ok então a forma correta é he is porque eu estou falando que david e ele é ele é é equivalente ao ele o re ó carol and i are late carol e eu estamos atrasados carol and i é equivalente a qual pessoa é carol e eu em português seria quem nós nós é equivalente a qual pessoa em inglês we perfeito qual é o verbo to be como que fica o verbo to be para o we vamos dar uma olhada we are então fica we are late número 3 the pencil case is pink o estojo de lápis é rosa bem pencil case é equivalente a qual pessoa equivalente ao it correto porque é é uma coisa né então o it a gente sabe que é usado para coisas ou animais como que fica o verbo to be conjugado para o it vamos dar uma olhada então como que fica it is pink it is pink observe que a gente está usando aqui tudo as formas completas beleza ó my name is julia meu nome é julia quem é que está falando meu nome é julia se eu falo my name is ronério eu estou falando então qual é a pessoa que está sendo usada eu equivalente em inglês é o I como é que fica o verbo to be no I vamos dar uma olhada I am I am julia número 5 Anna and Lisa are friends Anna and Lisa Anna e Lisa são amigas aí eu estou está sendo equivalente a qual pessoa está sendo equivalente ao elas elas são amigas como é que é o elas em inglês como é que é o elas em inglês é o they e como é que fica o verbo to be conjugado no they vamos dar uma olhada they are friends elas são amigas my dad is french my dad is french meu pai é francês então se eu estou falando meu pai meu pai é equivalente a qual pessoa ele como é que é ele em inglês é o he ok e como é que fica o verbo to be conjugado para o he vamos dar uma olhada he is from Paris ele é de Paris ok number seven Jake and I are in the soccer club Jake e eu estamos no clube de futebol então Jake and I é equivalente a qual pessoa equivalente a quem em português mesmo Jake and I ao nós e como é que é nós em inglês we we e como é que é o verbo to be conjugado para o he você lembra vamos dar uma olhada we are nós estamos no clube de futebol we are in the soccer club ok guys então aqui a gente encerra a primeira parte que é a parte de verbo to be na afirmação mas a gente vai continuar aqui agora para o verbo to be na negação mas você vai perceber que não tem muito mistério não tá gente o verbo to be na negação em frases negativas basicamente o que você vai fazer é acrescentar o not vamos dar uma olhada para ver como que fica ah e o que muda também às vezes é a contração que ao invés de eu contrair o verbo to be com a pessoa eu vou contrair o to be com o not mas vamos dar uma olhada que você vai entender isso aqui facilmente aqui eu tenho então a full forms que é a forma completa e aqui do lado eu tenho a short forms que é a forma contraída então eu tenho aqui I am not eu não sou eu não estou I am not happy eu não estou feliz hoje né I am not a doctor eu não sou um médico e aí você vai ver que a forma contraída então é I am not e aí esse aqui não mudou muita coisa eu basicamente acreditei o not observe então a posição do not ele é diferente do português que o português eu falo eu não estou aqui não é eu estou não I am not então o not ele está vindo depois do verbo diferente do português que no português ele vem depois eu não estou aqui ó eu I am not então ele vem antes aliás no português ele vem antes ele vem entre a pessoa e o verbo no inglês o not vem depois de tudo alright beleza aí depois eu tenho you are not aí aqui que entra já a parte um pouquinho mais diferente porque onde vai ser contraído é you aren't gente muitos alunos me perguntam professor eu posso falar assim you are not você pode também é usado não está errado e aí depende muito do tom de voz às vezes a pessoa quer falar quer evidenciar que você não pode aí ela vai falar o not separado para poder dar mais ênfase você não pode se atrasar por exemplo e aí ela vai you are not ok só uma observação mas as duas formas estão corretas só que é muito mais usado you aren't depois eu tenho o he o she o it que aí vai ser tudo o is not e a forma contraída fica isn't isn't então isn't é a contração do is not mais uma vez você pode sim falar his not e aí quando você falar dessa forma é porque você quer dar muita ênfase ao não ele não está atrasado por exemplo então você vai estar dando ênfase a esse não depois eu tenho o we you they are a gente sabe que todos esses vai o are que é o verbo to be conjugado e o not também vem depois o verbo to be e a sua forma contraída é aren't we opa deixa eu voltar aqui opa então a forma contraída é o aren't aren't que nada mais é que o are not unidos então aqui não tem muito mistério vamos pegar alguns exemplos um ponto importante para eu chamar a sua atenção é que o I'm not ele não vai contrair o am not a contração vai ficar logo no início I'm not não existe am not não existe essa contração a contração está no I'm e basicamente é isso he isn't my brother ele não é meu irmão we aren't opa aren't friends nós não somos amigos ok então é bem simples isso daqui é só você observar que o not está vindo depois do verbo diferente do português bora praticar um pouquinho então complete the sentences with negative forms of the verb be então complete as frases com a forma negativa do verbo to be it isn't cool aqui já está um exemplo como eu estou falando it eu sei que a forma contraída do it é o isn't então ó number one I from Chile bem como que fica aqui então eu não sou do Chile bem eu sei que o I vai com quem qual é o verbo to be que fica congelado com I é o am depois eu tenho o not né I am not e aí claro que você vai contrair porque é muito mais usado I am not lembrando que no caso am not não contrai ele vai ficar contraído com I I am not depois eu tenho o number two we sisters nós não somos irmãs qual é o verbo to be que vai com we é o are e aí você sabe que é só testar o not mas como é que fica então a contração do are not vamos dar uma olhada we aren't we aren't sisters depois eu tenho o número três Robert in my class então Robert não é da minha sala não está na minha sala Robert Robert é equivalente a qual pessoa gente é equivalente ao ele e ao ele como que é a forma contraída do verbo to be para ele vamos dar uma olhada isn't então Robert isn't in my class number four they my books eles não são os meus livros então eu sei que they qual é qual é o verbo to be como que fica o verbo to be conjugado para they é o are ok como que fica o are contraído com not they aren't they aren't my books number five he her brother ele não é o irmão dela bem o he é ele e eu sei que o verbo to be fica conjugado para ele é o is ele fica nesse formato is e como é que fica o is contraído com not vamos dar uma olhada isn't he isn't her brother you você não tem 21 anos you're 60 você tem 60 anos avô então como que é o you né eu sei que é o verbo to be are ele fica conjugado no formato are como é que fica o are not contraído vamos dar uma olhada you aren't depois eu tenho bogotá não é não fica não está no brasil ok observe que a tradução a gente pode brincar com ela não é não está não fica a gente pode variar a tradução não se prenda muito a tradução não o importante é você transmitir a ideia sempre isso que eu falo com meus alunos você pode brincar com as palavras o importante é a ideia ser transmitida tá então bogotá não fica no brasil não está no brasil então bogotá é equivalente ao que gente é equivalente ao it não é uma coisa é um lugar ok como é que é o qual é como fica o verbo to be conjugado no it fica o is e aí eu sei que é só acreditar o not e como é que fica o is not contraído vamos dar uma olhada isn't it isn't então você viu é bem simples a forma negativa não tem muita não tem muito segredo não é só colocar o not e depois você aprender as formas contraídas dele bem aí aqui a gente entra na forma interrogativa nas frases interrogativas gente e aí é onde você vai perceber que o inglês é mais diferente do português tá ele não é muito difícil também é só você ter uma questão de atenção e principalmente praticar tá mas vamos dar uma olhadinha nele aqui agora também pra gente aprender de vez esse verbo to be tirar esse fantasma da sua vida bem então aqui ó tem um yes or no questions short answers affirmative and negative então você vai ver que são perguntas que normalmente você responde sim ou não eu já vou mostrar como que você também responde você não só vai aprender a forma de perguntar mas a forma de responder que também é importante vamos lá então aqui ó am I am I observa que aqui a afirmação é I am certo como eu tô fazendo uma pergunta o que que acontece o verbo to be vai pra frente am I am I late por exemplo eu estou atrasado você chega em algum lugar você pergunta am I late e aí como que a pessoa vai responder yes you are sim você está observe que aí mudou o pronome yes you are porque a pessoa tá falando comigo eu estou perguntando eu estou atrasado aí a pessoa responde sim você está aí por isso que mudou pro you e aí se a pessoa falar que não é no you aren't então tá vendo a forma afirmativa que a gente já aprendeu e a forma negativa que a gente já aprendeu então você usa na resposta vamos partir para o próximo aqui are you yes I am no I'm not então exemplo ó are you a doctor are you a doctor ops are you a doctor você é médico e aí a pessoa vai responder yes I am ou no I'm not gente só uma observação o I que é o eu ele sempre sempre tem que estar com letra maiúscula tá mesmo se ele estiver no meio da frase é regra gramatical que ele tem que estar sempre com letra maiúscula beleza então fique atento a isso então por exemplo eu perguntei para você are you a doctor você é médico e aí você vai responder yes I am sim eu sou ou no I'm not ok vamos partir para o próximo aqui is he is she is it são as perguntas né então vamos ver algum exemplo is he nice is he nice ele é legal gente observa aqui que mais uma vez o verbo to be está vindo para frente então é regra verbo quando você está fazendo pergunta com o verbo to be o verbo to be vai para frente observa aqui no nosso quadrozinho está vendo tudo na frente do sujeito do subject pronounced e aí eu estou perguntando is he nice e aí você pode responder yes he is ele é legal sim ele é ou no he isn't e observa que eu estou sempre respondendo de forma contraída ok de forma contraída e aí isso daqui vai valer para todo mundo então se eu quisesse perguntar ela é legal is she nice yes she is no she isn't depois eu tenho o we you and they então are opa are they friends eles são amigos mais uma vez o verbo to be está indo para onde? para o início da frase antes do pronome antes da pessoa subject pronoun então are they friends yes they are sim eles são no they aren't não eles não são e aí seria a mesma coisa para o we por exemplo are we late nós estamos atrasados e aí você responde como eu estou perguntando para você e eu estou incluindo você nisso nós estamos atrasados você vai responder yes we are sim nós estamos ou no we aren't ok então assim não tem muito mistério o ponto chave do verbo to be que esse é talvez onde normalmente os alunos acabam se confundindo é o seguinte fazer pergunta eu preciso colocar o verbo to be no início da frase antes do pronome antes da pessoa quais são as pessoas i you he she it we you quando é vocês no plural e o they então ele vai vir sempre antes dessas pessoas observa aqui no nosso quadro am i are you is he is she is it are we are you are they perfeito é isso daqui e a forma de responder se for afirmativo você já aprendeu yes you are yes i am yes he is yes she is e assim vai ou negativo no you aren't e aí lembra que é muito mais comum eu usar a forma contraída tá no i'm not no it isn't no he isn't no they aren't ok então não tem muito segredo vamos praticar um pouquinho aqui para ver se você se lembra mesmo deixa eu apagar tudo aqui ok então vamos lá aqui eu tenho um exemplo are you russian vocês ó tá vendo eu já fui traduzir como vocês vocês são russos mas observa que na resposta ele respondeu yes i am ok sim eu sou então eu sei que ele está falando você então você é russo yes i am beleza number one alguma coisa she your sister no she então eu sei que a resposta ele está negando então o que ele está perguntando ele está usando qual o pronome é o she é o ela e aí como eu sei que é uma pergunta o verbo to be tem que vir na frente tem que vir antes do she qual é o verbo to be que vai com o she is então is she your sister ela é sua irmã no she como é que é a forma contraída do ela no inglês o verbo to be contraído em inglês pra ela isn't no she isn't vamos conferir is she your sister no she isn't ok então qualquer coisa dá pausa aqui copia esses exercícios faz aí no seu caderninho e volta pra poder assistir as explicações que eu estou dando aqui alright mas vamos continuar bem you 13 no tanana então se eu sei que eu estou usando you como é como que fica o verbo to be conjugado no you é o are não é you are a gente já aprendeu isso ah mas é uma pergunta por ser uma pergunta então eu tenho que colocar o verbo to be na frente are you 13 o que é essa pergunta você tem 13 anos né porque a forma de perguntar a idade no inglês é diferente né a gente não usa o have e o has como normalmente os alunos usam né quem está aprendendo você vai perguntar are you 13 você tem 13 anos e aí está respondendo no i está vendo eu sei que está falando com você porque ele está respondendo eu né não é vocês senão ele responderia nós vocês tem 13 anos yes we are aí eu responderei com i mas como eu estou respondendo com i eu sei que sou eu apenas ele está só perguntando para mim então no i como é que fica o verbo to be conjugado para o i am e aí como eu estou negando eu preciso colocar o not ok are you 13 no i'm not aí observa que ele vai responder sempre contraíno número 3 alguma coisa it time for lunch no e aí ele nega beleza eu estou usando o it como fica o verbo to be conjugado para o it is é o is só que é uma pergunta por ser uma pergunta ele vai no início da frase is it time for lunch está na hora do almoço aí a pessoa responde no it como é que é o verbo to be conjugado is e aí o not mas como que é mais usado contraído né então is it time for lunch no it isn't número 4 alguma coisa this your dog yes it e aí ele confirma bem se eu estou falando your dog your dog é seu cachorro este seu cachorro então ele está perguntando este é o seu cachorro your dog é equivalente ao que? ao it que é coisas ou animais qual é o verbo to be? como fica o verbo to be conjugado para it? is só que eu estou fazendo uma pergunta não é? então is this your dog este é o seu cachorro e aí ele confirma yes it is yes it is então is this your dog yes it is opa já dei a resposta da 5 five you and acquire yes we ó aqui eu já sei tá vendo o you na primeira frase não dá pra eu saber se ele está falando você ou vocês mas na resposta a pessoa respondeu we então nós então eu sei que aqui está sendo usado vocês então o que ele está perguntando vocês estão no coral? bem como fica o verbo to be conjugado no you are só que é uma pergunta eu vou colocar ele no início da frase are you in a choir? yes we are porque aqui o are também vai com o we vamos conferir? are you in a choir? yes we are number six alguma coisa blue your favorite color? no it e aí ele nega então o azul é a sua cor favorita? bem como eu estou falando color estou falando cor favorita favorite color isso aqui é equivalente a qual pessoa? ao it é uma coisa qual é como fica o verbo to be conjugado para o it? is e aí eu sei que é uma pergunta então eu vou colocar ele na frente do sujeito is blue your favorite color? o azul é a sua cor favorita? e aí ele nega no eu sei que o it é o is depois o not como que fica o it it is not contraído? vamos dar uma olhada? is blue your favorite color? no it isn't e aí lembra que é mais comum falar it isn't ele vai juntar o it com o is e aí vai ter esse som de er it isn't ok? principalmente no inglês americano por último alguma coisa they in your school? yes they então eles são da sua escola? ou eles estão na sua escola? na sua escola? sim eles são ou eles estão beleza então aqui eu sei que eu estou usando o they como fica o verbo to be conjugado para they? are mas é uma pergunta ele vai para o início da frase are they are they in your school? e aí ele confirma yes they are vamos dar uma conferida are they in your school? yes they are bem gente então a nossa aula a nossa aula 1 de uma série de aulas que eu quero preparar e terminou e aí aqui chega um ponto importante aqui na descrição do vídeo tem um link para você poder baixar atividades complementares o áudio mp3 para você poder praticar também faça os exercícios porque na segunda página nas páginas seguintes tem a folha de resposta você mesmo vai corrigir o seu exercício depois que você fazer mas não olha para a folha de resposta primeiro eu tento fazer esse esforço para fazer direitinho e aí depois você corrige e identifica onde você errou coloca aqui no comentário o que você achou dessa aula para eu realmente decidir se eu vou gravar mais aulas como essa eu quero fazer um monte de aulas como essa aula de gramática ensinando do básico até o intermediário mesmo nesse formato aqui explicando já faço uma atividade já demonstro como que é já explico os pontos chaves deixando também material para você baixar para você poder fazer seus exercícios corrigir e áudio mp3 para você poder praticar então coloca no comentário o que você achou dessas aulas se você teve alguma dúvida coloca aqui também que aí eu vou responder essas dúvidas para você e é isso eu espero que você tenha gostado se você está vendo esse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal se inscreve no meu canal deixa o joinha no vídeo porque assim o vídeo também vai ganhando relevância e vai chegando para outras pessoas so guys that's it see you bye bye